Canta comigo em casa, hein? Quando olhou pra mim, deu um bote certo pra me enfeitiçar Onde a sina vai passar, tudo pra você Vai me prometer que nunca vai devolver Quando te beijei, perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha margem dura, o que passou? Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais soltente tá pensando em se casar Quando te beijei, perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha margem dura, o que passou? Você me desmoronou Não consigo acreditar Não, não E o cara mais soltente tá pensando em se casar Na cabeça Deixa eu te contar O que aconteceu E me deu uma vontade de gritar O amor da minha mulher tava ali Numa balada estranha que eu quase nunca vou Quando tem que ser Nada nesse mundo pode impedir Ah, quando olhou pra mim Deu um bote certo pra me enfeitiçar Onde assina pra passar Tudo pra você Vai me prometer Que nunca vai devolver Quando te beijei, perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha margem dura, o que passou? Você me desmoronou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro tá pensando em se casar Quando te beijei, perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha margem dura, o que passou? Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro tá pensando em se casar Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro tá pensando em se casar Marra de Durão